Olá amigos, olha só quem está aqui hoje, o Lucão na sua moto. Vamos lá, Lucas. Eu vou seguindo o Lucas porque nós viajamos e eu esqueci a chave da minha moto de trilha. Ele vai treinar, a Gabriela vai treinar. Lucas, vai lá que eu já abro a porteira. Vai, toca pra frente. O Lucão rafou fora, hein? Vambora que o Lucas está lá em cima. Podia estar de moto, hein? E eu sem chave, né? Ah, desgrameira. É, vocês veem, ó. O que a gente não faz pelo filho pra poder treinar? Nós estamos chegando. Hoje a Gabi vai pilotar, né, Gabi? É, qual o problema? Tu não é trilheiro? Pô. Esse aí é o meu trilheiro, pô. Saudações, amigos. Tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui no Distrito de Bemposta, trazendo a Gabriela pra treinar mais um treino na motinha. Nós vamos começar. O Lucão já tá lá ouvindo um som, relaxando, já andou. E hoje é a vez da Gabi. Lembrando pra dona Gabi, que tá com mania de frear com botão no pé no chão, que esse daqui é o nosso acelerador. Aqui é o nosso freio dianteiro. E aqui é o nosso freio traseiro, tá, dona Gabi? Olha lá. Dá uma volta. A pista é sua. Toma cuidado. Fica rodando por aqui por enquanto. Falou? Lembra dos comandos básicos, tá? Freio e acelerador. Não precisa passar marcha, já tá engrenada. Então você só tem freio e acelerador. Pode ir. Aqui é propriedade privada. É uma antena de celular da cidade. Então não tem movimento. Pode circular tranquila. Botei a GoPro nela. E ela vai filmando aí pra desenvolver a habilidade. Freio dianteiro e freio traseiro, hein? Primeira vez que ela quis descer ali, não sei se parece que é uma descida na filmagem, ela quis botar o pé no chão. A ideia. Isso que dá não ter começado na bicicleta igual o Lucas. O Lucas andou um ano comigo de bicicleta na rua pra poder ter essa noção. Mas a Gabriela, ela não gosta muito de bicicleta, então nunca rodou direto. Manobra, Gabi! Daqui a pouco o Lucas vai descer e subir aquele barranco ali, ó. Né, Lucão? Esse aqui é o meu piloto, o Lucão, devidamente equipado com a sua bota. Hoje não, né? Hoje não, porque dá calor. Não, aqui é muito calor pra andar com o equipamento completo, mas o importante é andar com a moto, a bota de trilha. Aí, a joelheira, luva, capacete sempre, né? A Gabriela não tem ainda os equipamentos, vamos ver se ela toma gosto. Freio dianteiro, freio traseiro, é isso aí. Beleza? Agora, vou lá, freio traseiro! A Gabriela! A Gabriela! A Gabriela! Tchau.